Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador Normalmente o nosso canal trata de itens de colecionador, logicamente Seja de rock, seja de quadrinhos, seja de literatura, seja de séries de televisão, seja de filmes Normalmente que são a nossa praia aqui para falar E normalmente quando você fala de itens de colecionador É claro que você está falando de coisas que já foram sobejamente julgadas pela história, pelo tempo E são itens muito bons, são coisas que estão acima de qualquer suspeita Normalmente, é lógico que você ter uma coleção é você estar sempre revisitando ela Ouvindo novamente os seus álbuns de rock, relendo as suas histórias em quadrinhos, os seus livros Que é o grande prazer de ter coleção Coleção não é só você ficar acumulando coisas Então, numa hora que às vezes você faz uma revisão Aí aparecem itens que alguns continuam, na maioria, continuam extremamente válidos Extremamente útil guardar na coleção Reler, reouvir, tudo de novo, legal Mas tem alguns que a gente percebe que ficaram parados no tempo Que não tem mais o seu brilhantismo, não tem a mesma presença que tem hoje em dia O que eu quero dizer aqui é o seguinte Eu dificilmente faço críticas mais duras Por quê? As críticas mais duras estão reservadas a coisas que ainda representam uma surpresa Uma coisa diferente, uma novidade É lógico que nós temos alguns vídeos no canal E que eu falo de lançamentos de coisas mais novas Essas realmente estão mais sujeitas a críticas negativas É claro, lógico Então, tem poucos vídeos no nosso canal em que eu faço uma crítica mais negativa Mas, normalmente, as críticas são muito positivas Porque já são itens consolidados, como eu costumo dizer Já está consolidado, é muito bom Dá sempre vontade de reler Mas, o que está acontecendo atualmente? Como o canal começou a ganhar algum suporte, alguma projeção Já começa a ter alguns seguidores mais fiéis Também esses seguidores, não só aqui no YouTube Mas também em outras plataformas Começam a pedir opinião sobre outros itens Coisas que eu não falei Que eu não gravei vídeo ainda Isso é absolutamente normal Então, um item que tem sido Que estão me cobrando bastante Dar uma opinião Apesar que eu já soltei uns spoilers Em alguns vídeos eu já comentei o que eu acho É a série The Boys A série The Boys Até porque eu já soltei algumas opiniões No meio de uns vídeos que eu gravei As pessoas perguntam Qual é a sua opinião a respeito de The Boys Afinal das contas Então, esse vídeo aqui é mais ou menos Para a gente falar um pouquinho Sobre a série The Boys Mas, antes de tudo Como sempre Exatamente porque o canal é novo Precisa demais da ajuda de vocês Eu tenho que insistir Eu tenho que pedir Se inscreva no canal Depois, se você gostou do papo Deixa o gostei Ou não gostei Faz parte da brincadeira E também comente É muito legal saber a opinião de vocês também Com certeza Isso aqui é um grande bate-papo E também Compartilhe com amigos Traga mais gente para o papo Você conhece alguém Que gosta desse papo de rock De séries, filme, literatura Quadrinhos Vamos bater papo aqui Beleza Bom, vamos ao papo The Boys O que é The Boys? The Boys é uma série que começou no início dos anos 2000 E que entrou como Entrou para rachar, digamos assim Entrou para extrapolar tudo que já havia De contestação Até de revolta De ironia De acidez Somou tudo isso Que vinha sendo plantado No universo de quadrinhos Lá no finalzinho dos anos 80 No finalzinho dos anos 80 Surge os primeiros indícios Essa onda de contestação Em relação aos super-heróis Essa onda cética Essa onda que não acredita Que até, de certa forma Detesta os super-heróis Porque eu acho que quem Chega Vai escrevendo essas histórias De super-heróis Nesse sentido No sentido de Contestar tudo Que havia de ética De moral E de valores No universo Super-heróis São pessoas que detestam Esse universo Na verdade É por aí Por quê? E o The Boys Digamos assim É o ápice Até o momento Até o momento É o ápice Dessa onda Que começou lá No final dos anos 80 Com o Watchmen O Watchmen É a primeira obra Que realmente Esculacha os super-heróis Que coloca os super-heróis Numa posição No mínimo Muito desconfortável Que revela Personalidades Muito ruins Cheias de efeitos Cheias de imperfeições Tal Que já tinha uns índicezinhos Já tinha uns detalhezinhos Em alguns personagens anteriores Mas eram coisas Mais equilibradas Tentavam Antes do final dos anos 80 Antes de Alan Moore Antes de Watchmen Tentavam trazer características Falíveis Características de defeitos Para humanizar os super-heróis Não deixais naquele pedestal Naquela posição De quase divinos De intocáveis Isso foi um processo Gradual Que humanizou os super-heróis Até aí Bacana Sensacional Muito legal Você trazer Uma certa fragilidade Para os super-heróis Na personalidade Porque se você analisar Os super-heróis Quando nascem Super-homem Em 1938 Depois Quem vem na chamada Era de ouro Batman Mulher Maravilha Flash Aquele pessoal todo Eles são Absolutamente perfeitos Isso daí Com o tempo Foi caindo Num certo Ficou meio sem graça Para os leitores Então quando chega Nos anos 60 O Stan Lee Que já tinha Essa percepção Foi o primeiro A ter essa percepção Começou a trazer Essas características Mais humanas Para os super-heróis Anos 60 Anos 70 E aí Quando chega Nos anos 80 A coisa Dá um pulo Vai para frente Depois do Wolverine Que surge Nos anos 70 Nos anos 80 Isso aí Vai Sobe mais um Um degrau Nessa escalada Até chegar No The Boys E isso daí Faz com que Você Questione O poder De um super-herói Beleza Até aí Vamos lá Tá bom Tudo bem E na minha opinião O limite Adequado Equilibrado Foi lá No Watchmen Tudo que veio Depois do Watchmen É De mau gosto É complicado É no mínimo complicado É no mínimo complicado Porque não traz valores Que sejam Válidos Que sejam Ensinamentos Que sejam Alguma coisa Que um jovem Uma criança Deva ter acesso Se não Quando você Envelhada demais Por esse caminho Em que os heróis Deixam de ter Qualquer qualidade Positiva Qualquer qualidade Útil Qualquer preocupação Com o bem Do próximo Ou com a humanidade Você começa A simplesmente A desvalorizar Absolutamente Tudo Que foi o que Aconteceu Na evolução Que veio Logo em seguida Nos anos 90 Eu estava falando Final dos anos 80 O ótimo Então Você vem para os anos 90 Onde isso daí Assume proporções Gigantes Realmente gigantes Eu vou citar Aqui Teria muita coisa Para citar Mas vamos citar Aqui Um vídeo Que eu já gravei Sobre Stormwatch E sobre The Authority Os dois Aí do Warren Ellis O Warren Ellis Pegou o Stormwatch E transformou No que ficou Mais famoso É considerado A melhor fase Do Stormwatch E depois Ele acaba Com o Stormwatch E transforma No Authority E aí o Authority É a criação Do Warren Ellis E do Brian Hitch Muito bem E aí você já vê Que acabou Não tem mais Herói Com algum perfil De Alguma qualidade Que tenha qualquer Preocupação com a humanidade Com o próximo Queira ajudar alguém Não tem Vira uma grande contenda Ideológica E que o herói Entre aspas Já não pode ser mais chamado de herói Dentro do conceito original de herói Esse personagem Acaba lutando Apenas por interesses pessoais Ou de um determinado grupo E está sempre se confrontando Com outros seres Superpoderosos Iguais a ele E aí O limite Entre o super-herói E o super-vilão Desaparece Tá Você já percebe Que houve então Uma escalada Nessa coisa aí E começa a acontecer também A violência Cada vez mais Explícita Nos quadrinhos Até ali Eu ainda vou Com um certo cuidado Eu vejo aquilo ali Como uma Um nicho Como um detalhe Dentro da história do quadrinho Você ainda tem Muitos outros Muitos outros estilos Em que você vai Ter o universo De super-herói Ainda como pessoas Que tem Uma virtude Que tem virtudes Que tem um código De ética Mais apropriado Mais adequado Que existe uma preocupação Com o próximo Que existe uma preocupação Com a humanidade Como um todo Então ali ainda está Uma coisa Meio de nicho Só que depois Dos anos 2000 Mesmo O melhor O universo Mais virtuoso No sentido Positivo Dos super-heróis Começa a ganhar Tons Muito negros Muito Duvidosos Então o que havia De ainda De melhor Nos super-heróis Acaba caindo Numa coisa De dúvida De dúvida Se você for olhar Com cuidado Com critério O novo universo Da Marvel Que surge depois Dos anos 2000 Ele já tem Esses tons Em que O claro e o escuro Meio que Deixam de existir O claro e o escuro Seria mais ou menos A contraposição Entre o bem e o mal Essa contraposição Mais objetiva Mais clara Ela começa a sumir Fica tudo No meio De uma penumbra E esse É o lado Mais virtuoso Onde existe Alguma preocupação Mesmo que seja Mínima Em tentar Se preocupar Com o homem Com a humanidade Então entram Vários outros Itens Na discussão Que tem a ver Com uma determinada Posição ideológica Uma determinada Agenda Que eles Pretendem atender Logicamente Eu não posso Deixar de elogiar Muitíssimo A fase da Marvel No início dos anos 2000 Que é basicamente Brian Michael Bendis Que eu admiro Profundamente Eu acho um autor Excelente E que consegue Esse equilíbrio Ele transforma Os super-heróis Em literatura Para adultos As histórias Dos Vingadores Do Demolidor E outras coisas Jessica Jones Alias Que o Brian Michael Bendis Constrói a partir De 2000 2004 Mais ou menos São histórias Para adultos Não tem mais Aquela pegada Infantil Simples Básica Linear Que tinha Nas histórias Até a virada Do milênio Muito bem Até aí Vamos em frente Mas por outro lado Se esse universo Que ainda tinha Virtudes Chegou para uma Penumbra Aquele que já Estava na Penumbra Nos anos 90 Estilo Stormwatch Estilo The Autority Vai para A zona negra Se torna Uma coisa Completamente Negra Se sente A vontade Para extrapolar Tudo O que tem direito Eu até traço Um certo paralelo Com Filmes de terror Filmes de terror Surgiram Com muita Força No finalzinho Dos anos 70 Dos anos 70 No início Dos anos 70 Começa com O Exorcista Que é um grande marco Numa virada Nos filmes de terror Que até então Era um pouco Mais bobos Um pouco mais Simples Um pouco menos Agressivos O Exorcista Se torna um filme Muito mais agressivo Nos anos 70 E aí os anos 70 Vão transcorrendo E o filme de terror Mantém mais ou menos Aquele patamar Está sempre buscando O Exorcista E quando chega No finalzinho Você então tem O marco também Que é o Alien O Oitavo Passageiro Onde é que eu quero chegar? Em 1982 O Sam Raimi Sam Raimi O Sam Raimi O diretor Ele fala assim Não Acabou essa coisa De pegar leve Com filmes de terror Eu vou criar um filme Que vai Vai jorrar sangue Até das paredes Vai jorrar sangue Para todo outro lado Vai ter pedaços de corpo Para tudo quanto é lado E ele fez realmente isso Chegou ao ponto Em que um dos filmes Mais grotescos Mais grosseiros Eu sei que tem muitos fãs Que gostam Mas é Eu até tenho o filme Que é O chamado No Brasil Que tem esse título Ridículo Lamentável Que é A morte do demônio Em inglês Evil Dead Evil Dead Chegou Sabe No limite máximo Da baixaria No filme de terror É tudo que tem Tem escatologia Tem sangue jorrando Nas tomadas Tem sangue Nas lâmpadas Tem tudo quanto é coisa Então Sabe Vou explodir esse negócio Todo Ele falou O que ia fazer E fez Fazendo esse paralelo Eu chego ao The Boys Que é onde eu comecei O meu papo aqui A minha crônica O The Boys É exatamente isso daí Vamos jogar Com licença da má palavra Merda no ventilador Vou jogar merda no ventilador E vou explodir esse negócio todo Esse negócio de super herói Já deu o que tinha que dar Não vale mais a pena Vamos jogar tudo no livro The Boys É isso The Boys Extrapola Tudo que já foi feito Desde Watchmen Passando por Stormwatch Por Del Torot Pelo Spawn Dos anos 90 E outras coisas Que os anos 90 Já foram bem exagerados Nessa baixaria De super herói Chegamos ao The Boys The Boys No início dos anos 2000 Quadrinho Que eu não li na época Não me interessou Porque a arte Não me agrada Acho que é o Esqueci o nome Do Esqueci o nome Do artista É um artista Que não me agrada Não gosto da arte dele Então não me interessou Ler na época Quando surgiu A série Eu então Tentei ler Um pouco da história E confesso a vocês Não consegui ler Não consegui ler É tanta baixaria É tanta violência Desnecessária Inútil Que chega a aparecer Chega claramente a aparecer Que é uma apologia A violência Apologia à violência E nessa praia Eu posso citar Por exemplo Os filmes do Quentin Tarantino Os filmes do Quentin Tarantino E daquele outro diretor Também Que fez O Pistoleiro Agora não vou lembrar O nome dele São dois diretores De cinema E o próprio Frank Miller O Frank Miller Também adora Uma coisa Violentíssima Sim City Do Frank Miller Faz parte Dessa Dessa construção Ou dessa Desconstrução Eu nem chamo de Desconstrução Dessa destruição Dos valores Dos super-heróis E aí tem série De televisão Tem série Do Alan Moore Baseado na história Do Alan Moore Então tem muita coisa Nesse caldo Que culmina De certa forma Com o The Boys Tem série De televisão Em que os filhos Combatem os pais Porque descobrem Que os pais Pareciam super-heróis Mas na verdade São super-vilões Tudo isso daí Faz parte Desse caldo cultural Que culmina Culmina Talvez Talvez não seja Ainda o cume Talvez vem alguma coisa Ainda pior Nessa coisa Mas na minha opinião É extremamente Injoativo Cansativo Não cria Nenhuma empatia Porque quando eu assisto Um filme Não só de super-heróis Mas uma aventura Um filme de ação Eu preciso Ter alguma identidade Alguma identificação Com pelo menos Um dos personagens Pelo menos um dos personagens Tem que ser cativante Para mim Eu tenho que me identificar Um pouco E no The Boys Não tem como Você se identificar Com ninguém Porque todo mundo ali É O cúmulo do lixo Em termos De humanidade Em termos do lixo De valores Não tem Não tem nada É zero Você começa Tudo bem Começa a assistir a série Os super-heróis Não são Nada adequados São pessoas perturbadas Mentalmente Cheias de efeitos De caráter Ou só tem Defeitos De caráter Que aí é que eu Que eu falo Do desequilíbrio Enquanto que nos anos 60 O Stan Lee Tentou trazer Alguma Alguns defeitos De caráter Para o personagem Para humanizá-lo Mas por um lado Ele também tinha Muitas virtudes No The Boys Não É arrancar Tudo que é virtude Tira tudo Que há de bom No ser humano E deixa só o lixo Só a porcaria E é o que o The Boys Faz Com imenso sucesso Eles são muito bem sucedidos Em destruir Tudo que o ser humano Tem de bom Tá E eu não sou exatamente Uma das pessoas Que acredita no ser humano Que acha que o ser humano É uma linda Que é maravilhosa Não O ser humano É uma construção social Se o ser humano Não tiver Uma boa educação familiar Uma boa educação formal Ele Provavelmente Vai virar um bárbaro Vai virar uma coisa Perigosa Para o entorno dele Para os outros seres humanos A educação familiar A educação Transforma o ser humano Em alguém Que pode viver Em sociedade A minha visão É mais ou menos essa Tá gente Não sou daqueles Ó o ser humano É lindo Não é assim Né Mas esses valores Eles já estão na sociedade Estão presentes E a grande maioria Respeita essas coisas Né Tem um mínimo De moral A moral É muito importante Para um ser humano decente No The Boys E outras séries Que seguem Essa linha Destrutiva Dos valores Super-heróis Isso aí é Totalmente dizimado Desaparece Fica apenas O mau caratismo São todos eles Mal caráter O tempo todo O que me parece Altamente manipulado Altamente maniqueísta Não tem como Né Ninguém é totalmente Bom Mas também Ninguém é totalmente Mal E Diferente Do oposto Lá Da era de ouro Do super-homem Do baixo Em todo mundo Todo mundo Totalmente bom O The Boys É totalmente Mal Né E aí você pensa assim Não Tudo bem Eles estabeleceram que os vilões São os super-heróis Beleza Então vamos ver Quem é que se contrapõe A super-heróis E a coisa não vai nada bem Porque quem se contrapõe A super-heróis É ter um caráter Tão desagradável Tão ruim Tão detestável Quanto os super-heróis Que é a equipe lá Do Butcher Do Né Que é horrível também Que é Horrível Ali no máximo Você com muito Boa vontade Com muito Muita tolerância Muita resiliência Você vai dizer Ah não Mas o menino Que trabalha Que começa a história Com ele Que não é super Em nenhum momento Ele não é Quer dizer Em determinado momento Ele até Fica meio super Ele não é Ele Ah não Mas ele Mas ele é um Ele é um nada Ele não tem capacidade De transformação nenhuma Né Ou mínima Ele faz pequenas tentativas E acaba se resignando Aceitando Tá E eu Tentei assistir The Voice Até Assisti o primeiro ano todo E tentei assistir o segundo Mas acabei largando No segundo ano E tentei ver agora O início do terceiro ano E não consegui passar Do segundo capítulo Não Não dá É muito ruim É muito exagerado É muito estereotipado É meramente Uma apologia A violência E a violência Mais escatológica Possível Mais Perversa Do mundo É É praticamente Uma apologia A maldade E isso daí Está Se disseminando Está tomando Conta Né As pessoas estão Começando a abrir mão De ler E de ver coisas Que tragam Algum ensinamento moral Alguma Sobrevivência Alguma Capacidade De transformação De melhorar De melhorar A humanidade De melhorar o mundo Em favor De uma coisa Que é exatamente O contrário Que é meramente Uma tendência Destrutiva Eu já estive lendo Uma teoria De que existe Um grupo Muito grande Que são Os inimigos Da humanidade Os inimigos Da humanidade São autores É gente Influente Que está Determinada A dizer que o homem É culpado Por tudo Tudo que acontece No mundo de errado É o homem É a humanidade E tal Eu discordo Completamente disso Completamente disso A humanidade Conseguiu Um custo Muitíssimo mais Do que destruiu Coisas Mas se vocês Foram observar Já há bastante Tempo Vem essa coisa De condenar A humanidade Por tudo Os homens Não prestam Os homens Que eu digo No sentido amplo A humanidade Não presta Só faz bobagem Poluição Aquecimento global E Perseguição Aos outros E esses grupos Minoritários O homem Não presta Para essa gente O homem Apenas não presta Tem que ser Estirpado Da humanidade Que é O que segue Exatamente É a tendência Que nos leva A ter Assistindo Séries Como The Boys E como outros Produtos Do mesmo gênero Que estão aí Exclusivamente Para destruir Para Desacreditar O homem Desacreditar Do homem Desacreditar Da humanidade E eu Que alguns Anos Atrás Era um certo Combatente Que dizia Que o homem Precisava melhorar Muito Que precisava Ter uma moral Mais adequada Que sempre Diz Que o ser humano Precisa ser Bem educado Para poder Chegar A um nível Muito bom De sociedade Convivência Agora Eu sou exatamente O oposto Eu tive que assumir A posição oposta Que é de dizer Não, peraí gente Peraí A humanidade Conseguiu Muitas vitórias Nós vivemos Hoje Numa condição De vida Muito superior Muito superior A que vivíamos Há 10 Ou 20 Ou 30 Anos atrás Ou cada vez mais Então não é Bem por aí Existem mazelas Existem problemas É claro É óbvio Muitas mazelas E muitos problemas Mas nós também Temos que reconhecer As vitórias Da humanidade E não apenas Ficar destruindo Derrotando tudo Que existe E tal Sendo extremamente Negativo Extremamente pessimista Como se nada Tivesse jeito Não Nós temos que Continuar acreditando Nos melhores valores Tá Para conseguimos Transformar O que ainda falta Ser transformado Realmente Tem muita coisa Para ser transformado Nós temos pessoas Vivendo no mundo Em situações Extremamente tristes Extremamente lamentáveis Sobre Sem liberdade Com problemas De infraestrutura Básica Sem comida Sem abrigo Tudo isso a gente sabe Que é verdade Mas só um esforço Que eleve A humanidade É capaz De provocar Essa transformação Não adianta O negativismo O derrotismo Esse pessimismo Absurdo Porque isso daí Só faz com que as pessoas Entreguem os pontos Não Eu vou desistir Porque isso é tão horroroso Que é melhor desistir E não é Não é nada disso Nós temos que Recuperar Aqueles valores Máximos Da era de ouro Do super-homem Do Batman Da Mulher Maravilha E depois também Na fase de prata Chamada era de prata Que é do Stan Lee Com os heróis dele Sempre tentando Salvar a humanidade Aprimorar a humanidade Puxar todo mundo Para cima Nós precisamos Recuperar isso E não ficar investindo Em séries Destrutivas Extremamente destrutivas Como é Eu estou usando O Deboche Como exemplo Mas existem outras Que realmente Só fazem a gente Desacreditar da humanidade E meio que desistir Entregar os pontos Deixa os outros Se preocuparem com isso Eu não vou me preocupar Não Temos todos Que nos preocupar Sim Temos todos Que tentar combater Esse negativismo Esse pessimismo Essa apologia A violência Que é O que domina A série Deboche E outras Do mesmo gênero Tá bom gente Fica aqui a minha opinião Sobre esse assunto É um assunto Controverso É um assunto Que eu sei Que desperta Algumas paixões Mas eu acho Que é importante Eu deixar aqui A minha opinião Para vocês julgarem Deixa nos comentários O que você acha Do que eu falei Qual é a sua opinião Compartilha com os amigos Não gostou? Não gostei Gostou? Gostei E se inscreve no canal Para a gente continuar Esse papo aqui Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau